No episódio de hoje de Veterinários Todo-Terreno, continuamos a saga dos nossos veterinários no Parque de Natureza de Noudar. Hoje as gravações são à noite, num cercado de reprodução de coelhos bravos com a equipa do veterinário responsável pelo projeto, Nuno Santos. Depois de armadilharem o local e recolherem os orlhudos, o desafio do Dr. Zé será a recolher várias amostras dos animais que são essenciais no acompanhamento sanitário e demográfico da população. No Douro, o Frederico voltou para fazer os exames pré-cirúrgicos. Como está tudo bem com o nosso cocker, a Dra. Bebiana já se juntou à Dra. Renata e ambas irão operar o Fred numa cirurgia 2 em 1. Em Aroca, a Dra. Inês castra o Flash, um Yorkshire com 7 meses, numa cirurgia rotineira, mas que é bastante importante para a saúde e comportamento canino. Estas e outras histórias para acompanhar neste episódio de Veterinários Todo-Terreno. Estão estamos aqui em Novar, normalmente as nossas filmagens são sempre durante o dia, mas hoje temos aqui uma situação um bocadinho diferente. Estou aqui com o meu colega Nuno, que durante a tarde esteve a colocar as armadilhas para a captura de coelho e agora estamos aqui para recolher os animais e retirarmos algumas amostras, mas o nosso colega Nuno vai-nos explicar aqui melhor o que é que estamos aqui a fazer desta parte da noite. Pois, realmente hoje durante a tarde tivemos a iscar e a armadilhar 15 armadilhas que temos aqui neste cercado de reprodução de coelhos, de criação de coelhos e que fazemos o acompanhamento sanitário e demográfico da população ao longo do tempo. Portanto, vamos agora verificar as armadilhas, ver se temos coelhos para depois então recolhermos as amostras para estudo. Vamos lá então. Portanto, temos aqui estas caixas armadilhas que permitem capturar os coelhos sem stress, como se vê ele está calmo e enquanto estão capturados ficam ao brigo de predadores e estão seguros. Portanto, iscámo-las com verduras, normalmente cenoura, e agora vamos retirá-lo e passá-lo para um saco para depois o podermos manipular. Então, temos aqui mais um coelho. Zé, queres fazer tu, apanhar tu este? Vamos lá, vamos lá tentar. Vamos ver se não perdemos uma amostra. Tá. Carro de saco. E pronto, não perdemos a amostra em nenhum. Não perdemos de uma amostra. Vamos lá, procura de mais. Ora, então vamos aqui ao último coelho. Estava com vontade de saltar. Esta parte é um bocadinho mais fácil. Temos aqui o último exemplar. Vamos lá recolher as amostras que são necessárias. Este aqui é o flash. É um Yorkshire de sete mesinhos. Ele hoje veio para fazer uma cirurgia de letiva, a castração. Ele já terminou o protocolo vacinal. Está com tudo direitinho. As vacinas, as desparasitações. E vamos avançar agora para esse procedimento. É de rotina. Já fizemos as análises. Está tudo bem com ele. É sempre aconselhado a partir dos seis, sete meses. Também depende do porto do animal. Fazer a castração. Traz-lhes vantagens a nível de saúde. Quando eles forem mais velhos, estumas de próstata. Hiperplasia de próstata. Estumas de testículo. Evitamos isso. Também é importante para diminuir os comportamentos associados às hormonas sexuais. A agressividade com outros animais. Também gravidez indesejadas nas fêmeas. Urinar em todo o lado. Também é assim um bocadinho chato para os tutores. Por isso vamos tratar deste menino agora. Vou ajudar a doutora Viviana para prepararmos o animal. Sim, flash. Sim. Ele é muito fofo. Está um bocadinho assustado. Então agora vai adormecer. Já está com a pré-anestesia. Vai dormir numa soneca. Sim. O flash está prontinho. Vamos agora para a cirurgia. Vamos avançar com o procedimento. Opa. Olá, bom dia. Olha, chegou mesmo a tempo. Ora, vamos cá ver o que é que nos chegou. Ótimo. São tubos para análises, para amostras de sangue. E ainda bem, porque isto hoje ainda me vai dar jeito. Já agora, querem saber como é que isto chegou aqui tão rápido? Ora, vejam. Sonhar, planear e acreditar. Esta é a história da Nova Vete. Somos uma empresa de distribuição no setor da saúde animal com cobertura nacional e internacional. Diariamente fazemos chegar às centenas de médicos veterinários, espalhados pelo país, os medicamentos, produtos, equipamentos médicos, veterinários e alimentação animal que precisam para exercer a sua atividade. Com 35 anos de existência, contamos com a experiência e com a paixão de uma equipa de 50 colaboradores distribuídos pela área comercial, logística e administrativa. Como resultado de um trabalho consistente, que assenta na partilha de conhecimento e de experiências, conquistamos o nosso espaço no mercado e ocupamos neste momento uma posição de referência no setor da distribuição farmacêutica veterinária. Na Nova Vete, cada um dos nossos clientes é singular. Cada cliente é acompanhado pela nossa equipa com simpatia e o rigor que esta área exige, com o objetivo de o servir com qualidade e eficiência. Somos únicos. Somos Nova Vete. Somos o parceiro certo. Somos o parceiro certo. Agora já chegaram os resultados do Frederico. Felizmente a nível da analítica está tudo bem, ele está saudável e pode então seguir para a cirurgia, por isso não vamos perder tempo. Eu, entretanto, já chamei aqui a doutora Viana, que me veio ajudar, veio diretamente de Aroca aqui para uma colaboração com o Centro Veterinário de Douro. Vai fazer aqui a cirurgia ao Fred, na zona da pálpebra. E aproveitei também para consultar sobre a possibilidade de fazermos a destartarização concomitantemente. Vamos aproveitar que ele já vai estar anestesiado. E destartarizamos porque há, de facto, algum cálculo dentário e queixas de halitose. Por isso fica já com dois assuntos resolvidos de uma vez só. Estou aqui com o pé um bocado seca. Tens que pôr creme hidratante. A doutora Viana tem ali um bocadinho de creme para ti. Ela é muito madriga. Então, o Fred, como sabe, tem andado a ser acompanhado pela doutora Maria João, aqui por causa da queira autoconjuntiva e de seca. E lá, como é que está a fazer o tratamento? Ele já está há bastante tempo, porque ele já era seguido noutro local e já estava a fazer tratamentos há bastante tempo. Só que nunca chegou a melhorar significativamente. Mas está com muito bom aspecto. Agora já está muito melhor depois do último tratamento. Está com muito bom aspecto, rapaz. E tu vais ficar lindo. A ideia vai ser remover este pequeno nódulo aqui. A doutora Viana vai fazer uma incisão aí em cunha e vai remover aquela zona. No final, ela vai ficar com uma pálpebra, com uma conformação mais ou menos normal e sem aquela neoplasia, digamos assim, que estava a agredir ali a córnea. O seu restinho, para ele ficar a dormir, para conseguirmos rapar então a zona da pálpebra. Sempre um bocado sensível a esta zona, com o barulho da máquina e com a vibração. Vamos lá ver. O fredo está pronto. Vamos então para a cirurgia. Vamos levá-lo. Olha lá. Ele não é muito pesado. Não consegues sozinha? Ele até já fez dieta e tudo. Está mais levezinho. Está grávida, não é imunotoxoplasmosa e tem um gato, não entre em pânico. Os gatos ficam infectados quando comem carne crua e transmitem a doença através das fezes, mas regra geral apenas durante um curto período de tempo. Por isso, o único cuidado a ter é usar luvas para limpar a caixa de areia do seu gato e lavar as mãos com água e sabão de seguida. Pode sempre pedir a alguém que o faça por si. Existem outras maneiras de contrair toxoplasmoso, como comer carne mal passada ou legumes e fruta mal lavados. Por isso, cozinhe bem a carne, lave bem as frutas e legumes e dê ao seu gato todo o miminho que ele merece. Vamos começar a fazer incisão na pele e no tecido subcutâneo, nas túnicas. E exteriorizar o testículo, de maneira a fazer a castração pré-escrutal. Terminámos a cirurgia de flasco, foi tudo bem. Ele agora vai para o recobro. Em princípio, ainda terá alta hoje. Vamos ver como é que ele acorda, ver se não lambe também a sutura, mas correu tudo bem. E a dona está ansiosa por saber novidades dele. Vamos ligar já de seguida a dizer que correu tudo bem. Opa! Tu ainda não te aguentas? Não te seguras? Vamos então dar início à cirurgia. Vamos fazer uma incisão em cunha no gordo palpebral, para remover o nódulo. Não poderíamos fazer aqui grandes margens. Vamos nos limitar praticamente ao nódulo e depois fazer uma sutura, de maneira que o fio não contacte depois com a córnea, para não provocar lesão e ser pior a emenda com o sumido. Vamos usar um fio muito fininho para suturar agora a incisão, mas tentar fazer aqui uma boa adaptação do gordo palpebral, para ele não ficar com alteração a nível da fenda. Esta parte está feita, vamos seguir então para o próximo procedimento, para destartarizar. Portanto, já faz gelo, proteger esta zona. Pronto, como podemos ver, tem aqui muito tártaro. Vamos removê-lo, fazer aqui a limpeza. Incidir, sobretudo aqui nesta zona mais perto da gengiva, que é onde está pior. E obviamente, se não fizermos nada, vai provocar cada vez mais inflamação na gengiva, retração gengival, com exposição da raiz. E obviamente, para o animal, torna-se algo desconfortável. E em termos de saúde oral, obviamente, não é benéfico. Vamos lá limpar os dentinhos, Fred. Já terminamos, já limpámos os dentinhos do Fred. Agora vamos acordá-lo, correu tudo bem. E daqui a pouco já estará no recobro, para depois ligarmos aos donos para combinar a alta dele. E pronto já estará no recobro. E pronto, já está terminado este coelho. Agora pode ser devolvido à liberdade. E este está feito. Vamos ao próximo. Zé, este é teu? Fazes tu? Vamos lá ver, vamos lá ver. Espero que sim. Vamos lá ver se consigo. São animais bem mais pequenos do que eu normalmente estou habituado. Ora, 1076, portanto, é também um juvenil, já com alguns meses. Escorrimentos, machete, esticulos crutais, mas serão sequelas de doença. Sim, muito provavelmente o mixão matasse. Ora então, até à base da unha, não é? Sim, da unha. Ora, 73. O próximo passo, fazer o garrote. Este convém fazê-lo bem apertado. Bem cá em cima. Sim, cá em cima e bem apertado. Vamos lá a um novo desafio. Um pequeno porte. Normalmente. A aveia está muito superficial, aqui no momento em que se fura a pele está logo. Está logo aí a aveia. Pois está, e mesmo só a pontinha de visão, não é? Sim. Já é suficiente, sim. Não passaste no teste, não é? A folha de sangue. É a parte que eu mais temia. O sucesso. Esta parte aqui já é mais rotineira. Vamos colocar então o microchip, como habitualmente vemos nos animais de estimação. Novamente às mediações. Então agora aqui a cabeça entre os olhos e as orelhas, diretamente anterior. 35. Ok, é isso. Estão a ver se tem que gostar das carraças, uma aqui. Então que tal está a ser a experiência, não é? É diferente, mas estou a gostar. O meu trabalho costuma ser variado, mas não tanto, mas sem dúvida. E que podemos ser mais diurno, não? Sim, mais diurno. Normalmente diurno. Então a ideia é ser assim mesmo, na ponta, sem ser mesmo. Isso. E pronto. Agora sim, posso ser que passei no teste. Zé, libertas então o último coelho. Parabéns. Obrigado. É o prémio. Depois de todas as amostras recolhidas, vamos então devolvê-lo ao seu habitat. Terminamos então de soltar todos os animais, já recolhemos todas as amostras que precisávamos. Foi uma noite completamente diferente daquilo que estávamos habituados. Vamos continuar a seguir o trabalho do Nuno. É sem dúvida extraordinária a recuperação que estão a fazer do coelho bravo, para que ultimamente possamos ter de novo o linfos ibérico nesta região de Portugal. Terminamos a nossa experiência de alguns dias aqui no Parque de Natureza do Naudar, nesta vasta área selvagem e agresta destes barrancos, aqui com a Espanha ao nosso lado. Conhecemos novas realidades, novos colegas, projetos que evidentemente estão aqui a ser implementados, desde o coelho, desde raças autóctones. Foi uma experiência muito gratificante, enriquecedora e que valeu a pena caro ter vindo. Sim, sem dúvida. São sempre experiências diferentes que nos ajudam a conhecer novas realidades e que nos podem ajudar muito no nosso dia a dia. Mas, como em todos os trabalhos que nós temos no campo, não deixamos de poder aproveitar um bocadinho das belas vistas que nos oferecem. Vamos voltar com certeza. Bora lá. Vamos lá. No próximo episódio de Veterinários Todo-Terreno, vamos rever alguns dos nossos protagonistas e saber como estão a recuperar. Lembram-se do pequeno Guga? Depois do ataque do gato, a doutora Joana teve de remover o olho, mas como se terá adaptado à nova vida? Quem também está de volta é a gatinha Teca, que chegou às mãos da doutora Bebiana em estado muito grave, com dificuldades respiratórias. Depois de um longo e complicado entornamento, voltou hoje para repetir o raio-x. Mas há pacientes novos, como os gatos Pintas e Vírgula, que vêm fazer a desparasitação à clínica do parque com a doutora Cláudia. As grandes emoções ficaram reservadas para o fim, com a futura mamã Milka, que está a poucas horas de lamber os seus bebés. Mais uma cesariana de sucesso com a equipa da córga. Estas e outras histórias para acompanhar no próximo episódio de Veterinários Todo-Terreno. Chegamos a um momento especial. Um momento que é só deles. Para além de mimos, os nossos amigos gostam de ser vistos e comentados. Mas tu também podes aparecer. Envia a foto, selfie ou o pequeno vídeo para o e-mail vtt.veterinariostodoterreno.pt Acompanha-nos e deixe o teu like nas nossas redes sociais. Música Patrocinado por Sevargado Os resultados confirmam a diferença. Carca Viver com saúde Novavet O parceiro certo Sai da casca Artigos para animais Viver bastante E-mail 5